Morri de raiva ontem. Meu vizinho tava judiando do gatinho dele. Posso te fazer uma correção? Claro. Não usa judiar. A palavra denigre os judeus, porque a origem dela é antissemita. Desculpe, eu não sabia, mas... Não, denigre não, porque denigrir vem de tornar-se negro. E você pode ofender uma pessoa se ela for negra ou mulata. Entendo, mas não usa mulata. Denise, minha empregada doméstica, é mulata e pode ouvir. E é uma palavra que tem a ver com mula. Ela vai achar que você é preconceituosa. Valeu, foi maus, mas preconceituosa você sabe que eu não sou, amiga. Tanto que seu homossexualismo nunca atrapalhou nossa amizade. Só não chama a Denise de doméstica, porque a palavra remete a domesticar, que tem a ver com animal. Nossa, eu uso a palavra doméstica, a dar com pau, obrigado por me avisar. Mas por favor, nunca use homossexualismo, porque o sufixo ismo remete a doença. O certo é homossexualidade. Desculpe, mas a dar com pau tem origem nos navios negreiros, porque eles alimentavam como a colher de pau os africanos que preferiam morrer de fome Olá. Apresento 10 práticas ideais, para não dar lugar ao preconceito. 1. Pratique a empatia, tente se colocar no lugar das outras pessoas e compreender suas perspectivas e sentimentos. 2. Evite fazer generalizações, não considere que todas as pessoas de determinado grupo são iguais ou agem da mesma forma. 3. Esteja disposto a aprender, ou busque conhecimento sobre outras culturas, religiões ou formas de vida que não sejam familiares para você. 4. Respeite as diferenças, valorize e respeite as características únicas de cada indivíduo. 5. Evite usar estereótipos, não assuma que as pessoas são de determinada forma somente por causa de sua raça, etnia, sexualidade, religião ou gênero. 6. Seja cuidadoso com as palavras, e evite usar piadas ou comentários ofensivos ou discriminatórios. 7. Esteja aberto a mudanças, questione seus próprios preconceitos e esteja aberto a mudar suas opiniões. 8. Tenha um diálogo aberto e respeitoso, converse com outras pessoas sobre as diferenças e tente aprender mais sobre elas. 9. Pratique a inclusão, tente incluir pessoas diferentes em suas atividades e considerar suas perspectivas em suas decisões. 10. Mostre gentileza e compaixão, trate todas as pessoas com bondade e compaixão, independentemente de suas diferenças. Deixe seu comentário, curta, comente e se inscreva. Com essa simples atitude você estará contribuindo conosco gratuitamente. Obrigado.